Essa música é uma música que eu não canto direito, mas é um desafio. Canta bem, a careca canta muito bem. Isso é o meu ouvido. Muito obrigado, mas... É que eu tive que mudar o tom. Eu toco no mesmo tom faz uns 40 anos. E aí eu tive que mudar para que a careca cante em outro tom. Não, essa música é... Eu não ia castrar, se ele fosse castrar, ele cantaria uma dona TT. Então, essa era a melhor versão que eu escutei até hoje era da TT, né? E eu gostava muito quando o Arrigo falava... Como é que ia falar? Mudava uma saudade, uma tristeza estranha, uma vantagem de chorar. Adorei. Você mexe comigo aqui. Uma coisa muito louca, que lembra do Carmeiro. Senna. Não, é... Daí tem essa coisa de Londrina, né? Que o Arrigo fez uma música para Londrina. E todas as pessoas... Os compositores sempre acabam fazendo uma música para a sua cidade. E eu fiz uma música para a minha cidade. Foi através dessa música que o Arrigo achou que... Ele gosta dessa música e gosta da música de Menudos. Eu já tomei tudo. Já tomei tudo, senhor. Não tremo em horas. Eu vou dar um pedacinho.